Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram em nosso canal aqui no YouTube. Gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você faça a sua inscrição e que você deixe o seu comentário. Bem irmãos, na lição anterior, nós vimos Jesus dizendo, quem tem ouvidos para me ouvir, que me ouça. Em outras palavras, Jesus estava nos alertando para prestar atenção naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando ou nos direcionando no dia a dia. Hoje veremos Jesus falando sobre a geração de João Batista, que é uma figura de todas as outras gerações. É uma geração de meninos teimosos, que não tinham discernimento de Deus, que julgava Jesus e João Batista por suas aparências. E então Jesus finaliza seu discurso dizendo que a sabedoria de Deus é muito profunda e na maioria das vezes nós não conseguimos compreender os seus caminhos, as suas obras, o seu modo operante, que é muito maior do que a nossa forma de raciocinar. Por isso o tema de hoje é a geração de meninos, o texto é o livro de Mateus capítulo 11, versículo 16 ao versículo 19. Mateus 11, versículo 16 Querido Jesus, após falar sobre o reino de Deus e sobre a pessoa de João Batista, ele então encerra seu discurso comparando aquela geração e também conversando, em todas as outras gerações, inclusive a nossa, há uma geração de meninos, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo estava falando sobre o maior de todos os dons, que é o dom do amor, e então em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu virei homem, então eu abandonei as coisas de menino. Paulo estava ensinando aqui sobre a maturidade cristã, quando nós conhecemos a Cristo, a Bíblia diz que nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, Então, nos tornamos uma criança espiritualmente falando, mas no nascimento físico toda criança cresce um dia, ela não fica sendo criança por toda a sua vida. Paulo dizia que quando ele era criança, ele pensava, sentia e falava como criança, e isso é algo natural, faz parte da natureza da criança agir e reagir como a criança. Querido, crianças não têm discernimento do que é certo ou errado, elas agem por impulso. Mas Paulo disse que um dia ele cresceu e virou homem, agora ele não se comportava mais como uma criança rebelde e teimosa. Agora ele tinha discernimento do certo e do errado. Na vida cristã e espiritual, Jesus espera de nós que haja um crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós não podemos continuar agindo como crianças espirituais, temos que ter discernimento do certo e do errado. Mateus 11, versículo 16 e 17 diz assim Mas o que compararei a essa geração é semelhante a meninos que sentado na praça gritam aos companheiros Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram Nós cantamos lamentações, mas vocês não plantearam Jesus agora comparava aqueles judeus a meninos rebeldes e teimosos Que não queria reconhecer João Batista como o precursor do Messias E também não queria reconhecer o próprio Jesus como o seu Messias Jesus comparou eles a meninos teimosos Que sentado nas praças, se recusavam a estar satisfeitos com qualquer proposta Se seus amigos tocassem uma música alegre com a flauta Eles se recusavam a dançar E se seus amigos estivessem em um velório tocando música fúnebre Eles se recusavam a plantear Querido, esta é a marca da geração do século XXI Uma geração de filhos mimados e teimosos Tanto familiarmente falando como espiritualmente Nossos filhos físicos ou espirituais se recusam a crescer Eles querem tudo na boquinha Muitas vezes nós somos os culpados, pois nós mimamos eles E o resultado disto é filhos teimosos e rebeldes Homens e mulheres com cabeça de criança Mateus 11, versículo 18, versículo 19 Diz assim Pois João, que não comia nem bebia As pessoas dizem Ele tem demônio Então veio o filho do homem comendo e bebendo As pessoas dizem Eis aí um glutão, um comilão e bebedor de vinho E amigo de pecadores Querido, Jesus agora diz que essa geração de meninos Eles não possuem discernimento espiritual Eles julgam as coisas pela aparência Quando eles viram João Batista com aquela roupa de peles de camelo Comendo somente gafanhoto e mel silvestre Eles achavam que ele estava endemoniado Por não viver uma vida comum Eles achavam que João era diferente de todos Mas o que é uma vida comum? Querido, uma vida comum é morar em uma casa João morava em cavernas no deserto Vida comum é se vestir bem João só tinha uma túnica de pelo de animal Vida comum é se alimentar bem com alimentos diversificados É o comer e beber cotidiano Mas João vivia em jejum Só bebia água e comia gafanhoto se mel se veste Então aquela geração de meninos sem discernimento Chegaram a uma conclusão João está possuído por demônios Em contrapartida, querido Jesus, o filho do homem Comia e bebia como qualquer um de nós E eles chamavam Jesus de glutão, beberrão E amigo de pecadores Jesus tinha uma vida comum Ele se vestia como eles se vestiam E alimentava como eles se alimentavam E também tinha uma vida social comum Ele não desprezava ninguém Ele era simpático Era amigo de todos Vivia sorrindo e cumprimentando a todos na rua Sem excepção Querido, se nós vivêssemos no tempo de Jesus Ou se Jesus vivesse hoje no século 21 Talvez nós também o julgaríamos Às vezes nós veríamos Jesus aí na rua De camiseta, calça jeans, sapato, tênis Evangelizando Às vezes viríamos Jesus nas biqueiras Falando do amor de Deus Às vezes viríamos ele sentado em uma mesa Com pecadores como eu e você Comendo, bebendo e se divertindo Então logo nós apontaríamos o dedo de julgamento para ele E o condenaríamos Mas Jesus então finalizou seu discurso com uma grande verdade Mateus 11, 19, a última parte diz assim Mas a sabedoria de Deus é justificada por suas obras Na linguagem de hoje esse texto diz assim Que é pelos seus resultados Que a sabedoria de Deus mostra que ela é verdadeira Querido, nós não compreendemos Com a nossa mente natural O agir invisível de Deus O profeta Isaías disse que os pensamentos E os caminhos de Deus São muito mais altos do que os nossos Paulo diz em 1 Coríntios 1, 25 Que aquilo que parece ser a loucura de Deus É mais sábio do que a sabedoria humana E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus É mais forte do que a força humana Por isso, querido irmão Só para concluir a mensagem de hoje Que nós venhamos a crescer espiritualmente E a cada dia mais Que nós venhamos a deixar as coisas de menino Que o nosso amor por Deus e pelas pessoas em nossa volta Venha amadurecer Para que nós possamos colher os frutos De uma maravilhosa colheita Amém? Pai, nós te louvamos e te adoramos Por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós Obrigado, Senhor, por você estar nos alertando A uma geração de meninos Pai, nos dê discernimento Para a gente poder, meu Deus, criar nossos filhos Não me mando eles Para que eles não sejam teimosos e rebeldes Tanto fisicamente como espiritualmente falando E que o Senhor nos dê um coração também, meu Deus Nós não queremos ser meninos Mas nós queremos ter o discernimento do Senhor Para poder entender os seus caminhos E fazer a tua obra como tem que ser feita Em nome de Jesus Querido que Deus te abençoe Até amanhã, se Deus te permitir Até amanhã, se Deus te abençoe